Apa, pa, pa, parasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Tudo mudou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vivo e pós Sumutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Os moleque é liso A história começou assim, viu se da louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da OV Lançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein, a tomela posta e as notas que vai E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vivo e pós Sumutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vivo e pós Sumutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca nadar no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir uma espécie da OZE Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein, a tomela posta e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai, rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever, onde na escola faz um fuzuê E no final é eu e você, no baile funk lá pro meu AP Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vivo e pós Sumutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vivo e pós Sumutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso